Esse projeto, então, que foi encaminhado para o Senado, do que ele trata, então, especificamente, senador? O projeto que foi encaminhado para o Senado vai ser ativado. Ele não tem muito sentido. Eu sou relator de um projeto contra abuso de autoridade, contra qualquer autoridade. Aquele sujeito que se acha importante, e diante de uma pessoa simples já vai dizendo, você sabe com quem você está falando, é o projeto que reprime o abuso, por exemplo, de um fiscal achacador e malandro que tenta intimidar e tomar dinheiro do pequeno comerciante, é do policial violento, é a autoridade que prepotente, de certa forma, pressiona e intimida a população, principalmente a população mais pobre e mais simples do Brasil. Mas em relação aos membros do judiciário, por que houve tantas manifestações contrárias a essa questão do abuso de autoridade, senador? Eles não querem prestar contas a ninguém. Eles não querem seguir a lei, eles não querem o limite da lei. E nós, nesse projeto, estamos estabelecendo que o juiz tem toda a liberdade dentro da lei. Mas fora do limite da legislação, claro, ele não pode tomar providências que, de certa forma, agridem uma pessoa. Por exemplo, a condenação injusta, a prisão sem causa. Você sabe que no Brasil, hoje, 45% dos presos estão em prisão provisória? O Conselho Nacional de Justiça, fazendo alguns mutirões em penitenciárias, encontrou pessoas presas há 14 anos, sem ter um inquérito. Não sabiam por que estavam lá e não havia nenhum inquérito. Isso é muito comum nas penitenciárias do Brasil. Isso chama-se abuso de autoridade. Abuso de autoridade é uma autoridade, qualquer que seja ela, do parlamento, do judiciário, do legislativo, do executivo. Qualquer que seja ela, abusando da sua posição, do seu cargo, para oprimir uma pessoa mais simples. Isso é abuso de autoridade que tem que ser reprimido e condenado no Brasil. Isso existe em todas as partes do mundo. Todos os países têm legislação que punem os abusos. E nós estamos avançando no caminho da civilização e impedindo que autoridades prepotentes se coloquem acima dos interesses e dos direitos da população. Agora, como é que o senhor encara, senador, as declarações de pessoas, seja nas redes sociais, principalmente a população, dizendo que, na verdade, é esse projeto que... Não sabem e não leram o projeto. Mas as pessoas dizem que é uma lei, exatamente, para proteger político. Onde nós tivemos manifestações azuis, até o senhor se manifestou no Twitter, dizendo que são mentecaptos manipuláveis. Essas manifestações não são legítimas, senador? Não leram o projeto, não sabem o que estão dizendo. É um movimento maluco a favor de corporações. São os fiscais corruptos que não querem ir para a cadeia. São os policiais prepotentes e violentos que querem escapar da justiça. Depois tem outra coisa. Quem é que julga um juiz, um policial ou um promotor? Sou eu? É você? Não. É o judiciário. E todos eles têm foro especial, foro privilegiado. Eles não podem ser julgados por um juiz comum. Eles só podem ser julgados por colegiados. Então você veja que estão extraordinariamente defendidos contra uma arbitrariedade. Agora, não podem ser impunes em relação a tudo que fazem.